Bom dia pessoal, esse é o Léo. E essa é a mamãe do Léo. E a gente tá fazendo o lanche, fez o lanche dele com as coisas que ele gosta hoje pra levar pra escola. E ele vai explicar o que ele tem. O que que você tem? Da guche, da dorinha, quesadinha, uva. Tater tots, que é tipo batata frita, fala. Tater tots, que é tipo batata frita. E dentro, ali do almoço, o que que você vai levar do almoço? Arroz e salsicha. E salsicha de frango, né? Sim. Fala, o que mais? Você gostou do seu lancheira nova? Sim. E fecha pra eles verem como que é? Fala, é facinho fechar? Facinho fechar. Uhum. E onde tá o seu garfo e a faca e a colher pra você comer? Mostra pro pessoal. Uhum. E você vai comer tudo? Sim. E de snack? Fala o que que você vai levar de snack. Desce, deixa a mamãe segurar. Onde carrega? Na mochila, né? Ah, onde carrega? É da minha lancheira. Ah, aham. É pesada, filho? Ou não? Tá bom. Tá bom. Tá. Bom dia, pessoal. Amanhã a gente tem mais lanche. Fala. Amanhã a gente tem mais lanche. Pra te mostrar. Tchau. Tchau.